Oi gente, meu nome é Renata de Mello Franco, eu sou pesquisadora da FG Vibre e hoje vou contar um pouco para vocês a respeito do impacto da crise causada pelo novo coronavírus sobre o nível de utilização da capacidade instalada, o NUCI, da indústria de transformação. Todo mês nós realizamos a sondagem da indústria, que é uma pesquisa com as empresas, onde nós mandamos um questionário com perguntas sobre a situação atual dos negócios dela, como que estão os negócios dela no momento presente e o que elas esperam para o futuro. Uma dessas perguntas é em relação a qual percentual da capacidade instalada delas está sendo utilizada para a produção naquele mês. Nós agregamos os resultados de todas as empresas e calculamos o NUCI tanto por setor quanto para média da indústria de transformação. O que nós percebemos é que devido às medidas de isolamento social necessários para a gente conseguir controlar essa nova pandemia, já em março houve uma queda do NUCI, mas essas medidas foram aplicadas só na segunda metade do mês, mais ou menos, então essa queda não foi tão forte. Já em abril, com a intensificação dessas medidas de isolamento social, nós observamos uma queda muito forte do NUCI. É a maior variação na série mensal e abril é o menor nível da série histórica iniciada em janeiro de 2001. Isso significa que o nível de atividade da indústria de transformação pode ter sido bastante comprometido em abril em relação a março e em relação ao ano passado também. Dentro dos setores, nós observamos que nem todos foram impactados da mesma forma. Por exemplo, alimentos, farmacêutica e celulose papel tiveram pouca variação e estão com um nível bem acima da média da indústria de transformação. Esses setores são considerados chave, são considerados essenciais nesse momento. Papel, papel e celulose e alimentos, eles também, os empresários disseram que teve uma melhora da demanda externa. Na nossa sondagem eles disseram que teve uma melhora da demanda externa. Já farmacêutica, os empresários dentro da sondagem apontaram uma melhora da demanda interna. De qualquer forma, esses setores são essenciais nesse momento, eles estão com a produção, é necessário que eles continuem a produzir, então a produção deles pode ser pouco afetada, mas eles não deixaram de ser afetados. Já no extremo oposto, nós temos vestuário, couros e calçados e veículos automotores. Esses setores, eles não são considerados essenciais, são bem supérfluos, né? E nesse momento de crise é normal que a demanda interna deles caia. Principalmente de veículos automotores, que é o setor que está apresentando o menor nusse, porque os consumidores precisam de um pouco mais de certeza para consumir veículos que é um bem caro, que compromete uma boa parte da sua renda. Então, no momento de elevada incerteza, a gente observa que esses setores realmente tendem a ser bastante impactados. Na indústria como um todo, a gente vê que o nível de ociosidade está muito grande, é o maior também da série histórica e, infelizmente, os prognósticos para os próximos meses não são tão bons assim. Por exemplo, nós temos dois indicadores que nos dão um bom indício de como a indústria está olhando para o futuro. Stocks, por exemplo, está mostrando que a indústria está excessiva, o que faria com que a produção nos próximos meses tendesse a ser comprometida, né? Então, parte da produção, a indústria, ela diminuiria um pouco a sua produção para se desfazer de parte desses estoques, mas um indicador que tem chamado muito a nossa atenção é o indicador de produção prevista. Ele está no menor nível da série histórica também, teve uma queda muito forte em relação a março e ele indica uma desaceleração ainda maior para os próximos meses. De maneira geral, a gente acredita que o cenário para agora, para o mês de maio, a gente tem que esperar um pouco para fazer alguma previsão um pouco mais concreta, porque enquanto o nível de incerteza estiver bastante elevado, isso compromete, sim, o nível de utilização da capacidade instalada e o nível de produção da indústria, mas na medida que a incerteza for caindo e principalmente que as medidas de isolamento social sejam relaxadas, as empresas possam voltar a produzir normalmente, a gente espera que assim o noce volte a subir e o nível de produção também.